A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar